E nesta loucura, de dizer que não te quero Vou negando as aparências, esfarçando as evidências Mas pra que me desistir, se eu não posso enganar meu coração? Só você! Eu sei que tem algo Chega de mentiras, de pegar o meu desejo Eu te quero mais de tudo, eu preciso do seu beijo Eu entrego a minha vida, pra você fazer o que quiser de mim Eu quero ouvir você, de dizer que é verdade E tem saudade, e ainda você pensa no de mim Diz que é verdade, e tem saudade E ainda você quer me ver também